Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Alvor Martins, o nosso poeta popular, soma e segue na sua poesia simples Mas muito objetiva Olá amigo Alvarez, para hoje o que é que se segue em termos de escolhas poéticas? Ok João, hoje para hoje tenho aqui Para ti Alvor, sem esquecer Ferragudo Isto é o primeiro que vou ler E depois o outro é os 500 anos de Ferragudo Parabéns Ferragudo Vamos a isso Pronto, vou começar a ler aqui Para ti Alvor, sem esquecer Ferragudo Tenho amor e simpatia pela vila de Alvor Adoro Alvor de dia, de noite tenho amor Alvor é o grande amor, para muitos número um Igual ao amor de Alvor, dizem que não há nenhum Não há vila mais bonita do que a vila de Alvor Se alguém não acredita, digam qual é a melhor Alvor, tem rio até oceano E uma vista espetacular Peixe fresco todo o ano, da ria ou do nosso mar O teu peixe tem o sabor das águas do nosso mar Peixe como o teu Alvor, não há noutro lugar Tenho Alvor no coração e em Ferragudo nasci Hoje moro em Portimão com o pensamento em ti Uma vez por semana vou até a ti Alvor Teu amor não engana e eu adoro o teu amor Alvor és um encanto para tanto e tanta gente Eu também te quero tanto, mas com Ferragudo na mente Este foi o primeiro Muito bem É fresquinho, foi para a tarta semana Isso é que é, estreia aqui Foi estreia sim E este aqui fiz também este ano, fiz já a coisa de duas semanas Parabéns Ferragudo Parabéns Ferragudo Desejo muita felicidade ao meu Ferragudo querido Pelos 500 anos de idade e por nele ter nascido Nasci nesta terra tão bela E amo com amor profundo Terra linda como ela Há muito poucas no mundo 500 anos de vida E de uma beleza sem fim Ferragudo, terra querida És um meio eterno jardim Nasci esta à beira-mar E ao rio arado abraçado Ferragudo és um altar Para o rio e mar voltado Não há terra como a minha Digo com amor profundo Ferragudo, terra velhinha És a mais bela do mundo 500 anos de idade Outros tantos de beleza Ferragudo tens a felicidade Em seres lindos por natureza Pronto, já está por hoje Muito bem, muito obrigado uma vez mais Sempre aqui a colaborar connosco em Dois Dedos de Conversa A poesia popular de Álvaro Martins Até uma próxima, obrigado Adeus, Deus, obrigado, adeus Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa